Você já teve o seu esforço reconhecido por alguém? Porque muitas vezes buscamos e buscamos e não encontramos esse reconhecimento. Porém, o maior reconhecimento que alguém poderia ter seria o reconhecimento de si próprio. E é isso que acontece no capítulo 58 de Blue Box. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Blue Box. Que capítulo sensacional! Essa autora realmente tem uma narrativa muito boa, traços muito bons. E mesmo ela dizendo que não sabe fazer cenas de esporte e jogos muito disputados, ela consegue trazer através dos seus desenhos toda a humanidade, realidade e ainda mostrar uma grande de uma mensagem no mangá. Bom, se você quer saber de tudo o que aconteceu e de todas as explicações, então fica aqui nesse vídeo. E não se esquece, gente, acompanha aqui também Blue Box, tá bom? Eu já agradeço para todo mundo que deixou o like, deixou o deslike, compartilhou e comentou. Esse capítulo realmente me deixou mega feliz, eu fiquei muito feliz pelo Taiki e agora vocês vão saber de tudo o que aconteceu. Primeiramente, temos uma capa muito bonita ali do capítulo e Blue Box vai ganhar a página colorida na próxima edição da Jump. Então, bom sinal para a gente. Além do que, Blue Box alcançou em um mês 100 mil de venda. Para vocês terem uma noção, Sakamoto Days, que tem muito mais hype da Jump, alcançou cerca de 83 por aí. Ou seja, Blue Box é um dos novatos mais promissores e quando tiver um anime, bum, deve bombar muito. E bom, gente, no capítulo passado o Taiki realmente tinha conseguido marcar um set contra o Yusa, deixando a partida empatada. Porém, agora no terceiro set, a partida está muito mais acirrada. O Taiki que todo mundo estava olhando e parecia perdido, que não ia conseguir nada, que não ia conseguir vencer a partida, começa a dar a volta por cima. E é o que eu disse para vocês no capítulo passado. A partir de um gol, a partir de um ponto em específico, em algum local da partida, isso traz mais motivação ou desmotivação para o adversário ou para você mesmo. Então, o jogo é disputado de forma estratégica, mas também rolam emoções durante um jogo de qualquer tipo de esporte, corrida, o que for. Às vezes, um mínimo gatilho, que parece ser pouca coisa, pode fazer com que o time mude toda a sua perspectiva e que você consiga dar uma virada. E é essa uma das coisas que eu adoro no esporte. E bom, os alunos ali da Sai de Kawa estão percebendo que o Taiki está começando a virar a partida, que o negócio ali está ficando muito disputado e que o Yusa está finalmente gostando, né? Ele está se divertindo jogando com o Taiki, como ele também se divertiu quando jogou, por exemplo, com o Haryu, onde ele viu uma pessoa que jogava muito melhor do que ele. E é muito legal de ver como em Blue Box, a autora, ela coloca ali o Taiki fazendo as jogadas, enquanto a gente faz um paralelo com os alunos que estão assistindo. Então, é como se a gente estivesse realmente assistindo uma partida de badminton, e vai um saque daqui, um saque dali, um saque daqui, um saque dali. E enquanto todo mundo está achando que o Taiki está se mantendo contra o Yusa, Na verdade, o jogo virou, na verdade, o Yusa está se mantendo contra o Taiki. O Taiki estava sendo superior na partida, e entre vários saques emocionantes, o Taiki acaba vencendo com uma última raquetada e pum! Finalmente, o seu esforço valeu a pena. Chegou o momento dele ganhar. Finalmente, ele vai sentir que ele vai estar caminhando em frente, assim como todos os outros. E é então que, ao vencer a partida, ele fica sem acreditar. A gente pode ver a feição dele, porque ele já não estava acreditando, ele estava com um foco tão grande na partida, que provavelmente ele não estava prestando atenção mais nos pontos que ele estava fazendo. Mas sim que ele estava dando o seu máximo, ultrapassando o seu máximo, superando os seus limites. E diferente de um Battle Shonen, onde nós temos um personagem querendo superar os seus limites para alcançar tal pessoa, o Taiki estava querendo alcançar a vitória por si mesmo. Porque ele precisava sentir que estava caminhando adiante. Então, isso tocou muito mais, assim, porque é muito mais humano do que um Battle Shonen genérico ou padrão. E isso deixa um gás na vitória dele para que o leitor, nós mesmos que estamos lendo, curtimos o momento, fala assim, Puxa, Esgrila Taiki, você conseguiu ganhar! E eu fiquei muito feliz, porque no primeiro momento, o Taiki fica desacreditado. Ele não acredita que ganhou. A ficha dele vai cair mais para tarde. E as reações dele vão ser as melhores possíveis. O time todo ali do Badminton falou assim, Pô, eu não achei que você ia ganhar, mas você ganhou, cara, o seu esforço está valendo a pena. Ele foi reconhecido por todos. Mas muito mais do que isso, ele foi reconhecido por si mesmo. Ele começou a se notar. Ele viu que o seu esforço não era em vão. Mas alguém parece ter dado um gatilho para ele. E essa dica vai passar para a próxima parte, onde nós tínhamos uma aposta, querido João Tavares. Porque no capítulo passado, alguém falou, Go Taiki! Vai Taiki! E nesse momento, os olhos do Taiki se abriram e ele começou a pontuar muito bem. Ele já estava ganhando mais motivação e aquilo parece que deu um estalo nele. Se foram duas pessoas, eu não sei, mas eu acredito que não, porque no quadrinho mostrariam que são duas pessoas. E parece que foi a Hina. Pelo menos é o que dá a entender nesse capítulo. Porque então nós cortamos para a cena da Hina e a menina fala assim, Poxa, o Taiki ganhou! Vai lá falar parabéns para ele e tudo. E aí a Hina fala, não, eu vou... E ela está super vermelha, né? Ela fala assim, não, eu vou embora, vamos treinar lá, não sei o que. E ela vai embora. Isso me dá a entender que foi ela que acabou gritando. E talvez depois o Taiki vai perguntar para ela assim, Pô, Hina, foi você que gritou? Tipo, muito obrigado por alguma coisa. E talvez tenha um momento muito bom entre os dois. Porque esse capítulo vai ser da Shinatsu. Bom, o Taiki vai cumprimentar o Yusa. E ele recebe o reconhecimento do próprio Yusa. Dizendo que ele ainda não está satisfeito, que ele queria jogar mais um pouco. O Taiki falou, pô, então vamos jogar outra, né? Só que aí o Haryu para os dois e fala assim, Calma aí vocês dois. Primeira coisa, você Yusa vai jogar comigo, Porque você já jogou comigo antes, nós vamos jogar, tá bom? Depois do seu descanso e o Taiki vai relaxar. Vocês estão com muita adrenalina, vocês estão muito animados e tudo, Mas vocês estão muito cansados. Você tem que dar uma pausa e vocês precisam descansar. É bom ver que o Haryu, ele é realmente um senpai. Ele deixou que o Taiki encontrasse as suas respostas sozinho, Porque ele entendeu que o Taiki era o tipo de pessoa Que precisa encontrar as suas respostas sozinho. Não adianta ele ir lá e falar, ô Taiki, você tem que descansar. Porque ele não ia escutar. Ele não escutou lá atrás, ele não ia escutar agora. Ele precisava notar por si mesmo. E vencendo essa partida, ele notou que o seu esforço valeu a pena, E ele notou que está evoluindo. Mas notou por conta de si mesmo, né? Com a ajuda de todo mundo ao redor. Mas também mais por conta de si mesmo. Ele precisava acreditar em si mesmo. E é então que o Taiki sai de cena, lava o rosto, cai a ficha e ele fica super feliz, né? Grita lá no alto e fala, eu venci, eu consegui, eu estou caminhando adiante. E nessa parte, mano, não teve como. Eu me emocionei demais, foi muito bonito. Porque eu me senti representado pelo personagem. Imagina quando você se esforça muito por alguma coisa que você quer fazer. Sei lá, você quer, vamos falar de forma simples, você quer fazer um desenho. E bom, você sabe que você quer fazer um desenho muito legal. Pelo menos pra si mesmo, não pras outras pessoas, mas pra si mesmo. E você quer ser reconhecido também pelas pessoas, mas mais por conta de si mesmo. Você olha pro desenho e fala, mano, eu fiz isso. E ficou incrível, eu adorei o que eu fiz. Não é narcisismo, não é egoísmo, não é ego, não é nada do tipo. É você reconhecer o seu próprio esforço e ver que você fez uma coisa legal. Então você olha pro seu desenho e diz, meu Deus, esse desenho ficou demais, eu gostei muito desse desenho, eu quero mostrar pra todo mundo, estou muito feliz com isso. Bom, esse é o mesmo sentimento que o Taiki sente nesse momento. Então eu achei muito bonito. É o mesmo esforço que eu vejo quando eu vejo um vídeo meu e eu falo assim, poxa, eu acho que esse vídeo aqui eu mandei muito bem, eu acho que eu analisei muito bem, eu acho que eu usei as palavras certas. Então nem sempre isso acontece, mas quando acontece, a gente sente que o nosso esforço valeu a pena por nós mesmos. E é esse o ponto que o Taiki tá sentindo, e é o ponto que faz com que o leitor acabe se sentindo representado, porque depois de falhar várias vezes, perder várias vezes, desanimar várias vezes, ele encontrou o seu caminho no deserto, ele encontrou a água no deserto. E detalhe, nesse momento o Taiki não tá pensando em outras pessoas, ele pensou na partida que ele ganhou, ele começou a relembrar e relembrar que, nossa, o meu esforço, aquela hora que eu fiz isso, aquela hora que eu fiz aquilo, aquilo motiva ele, ele viu que tudo aquilo que ele tava passando, chegou um momento que ele conseguiu vencer. E é isso, cara, quando você se esforça muito pra alguma coisa, mesmo que hajam 100 falhas, quando você tiver a sua primeira vitória, você vai se sentir muito mais feliz do que qualquer outra coisa, e vai se esquecer por completo das 100 derrotas. O Taiki ali, muito feliz, acaba se jogando no chão, e eu gostei muito disso, porque eu, quando eu fico muito animado, eu sou muito expressivo, então eu pego e... Ah, eu fico gritando, eu fico batendo, então eu sou desse jeito, então eu me identifiquei muito com ele, e é então que Shinatsu, hum, roubou a cena, né, Shinatsu? Mas apareceu ali e falou pro Taiki, ó, tem um presente pra você aqui na mão esquerda, na mão direita, qual que tu vai escolher? E ela simplesmente vai roubar a cena de vez, porque quando ela vai entregar ali o negócio, né, ele escolhe a mão direita, e aí quando ele pega, né, ela pega na outra mão, tá com uma outra garrafinha de água, ele vai tomando a água, na verdade é um pocário, eu não sei se é água exatamente, ou se é um tipo de isotônico. Isotônico, pra quem não sabe, é tipo guetorete, tá bom? E aí o Taiki percebe, pô, na sua mão tava a mesma coisa, então seu presente era a mesma coisa, era um pocário e tal, né? Aí ela falou assim, não, é diferente, porque na minha mão direita, tinha um pocário cheio de energias positivas, né, mandando poder pra você e tal, pra você conseguir vencer e pra você descansar. Então, cara, isso daí quebrou, porque lembrou do Taiki antes, quando ele fala isso nos nacionais, quando ele deseja força pra ela, e foi muito... Mano, ela lembrou disso, cara, foi muito fofa ela falando isso. E aí o Taiki, pô, é por isso que eu não tô mais me sentindo cansado. Que capítulo sensacional, moleque! Mereceu o terceiro na Jump, sem dúvida alguma. E é aí que nós terminamos o capítulo. E, gente, mano, esse capítulo, pra mim, ele foi muito menos de romance, muito mais de superação, de emoção, de ver que o nosso esforço pode sim dar sucesso em alguma hora, que você pode render fruto, sabe? E isso me motiva demais. Me motiva porque eu tenho passado por uma situação, por exemplo, na minha vida hoje, que eu não quero trabalhar com o que eu trabalho atualmente. Eu quero conviver com outras coisas. Eu quero editar vídeo, eu quero fazer Photoshop. Isso aqui eu tô me abrindo pra vocês, tá? É real isso aqui. Quero aprender outras coisas de design, quero aprender um pouquinho de artes, teatros. São coisas que eu gosto. Que por muito tempo eu negligenciei por medo. Mas vendo que eu realmente gosto disso, eu quero arriscar. Eu quero me esforçar. E quando eu vejo um pouquinho que seja o meu esforço dando sucesso, sendo num vídeo alcançando boas views, sendo vocês comentando, às vezes um comentário, um comentário de uma pessoa em um vídeo só, que às vezes só tem um comentário, isso já me deixa feliz. Porque eu vejo que o esforço que eu tô fazendo, tudo que eu tô fazendo aqui, trabalhando e ao mesmo tempo editando, gravando vídeo, ou seja, não para um minuto, estou vendo que tá dando fruto. Que o que eu realmente gosto de fazer tá dando fruto. E então eu me sinto, acabo me sentindo feliz. Então eu me identifiquei muito com o Taiki por conta disso. Foi um dos melhores capítulos de Blue Box. Aliás, é comum eu falar que Blue Box é muito bom, é o meu xodó e não é só porque eu gosto bastante, mas porque a obra ela tem muito pra ensinar, ela tem muito pra passar pra gente sobre não só o esforço, mas também sobre a gente se perceber, né? O Taiki teve que se perceber nesse capítulo, né? Não só nesse, nos outros passados. E é tudo um processo, é algo que vai caminhando, que vai adquirindo com o tempo, não é algo simples. Às vezes a gente pode ver o próprio Taiki cair, não é porque ele se entendeu agora, que ele venceu agora, que tudo vai mudar. Às vezes não, ele vai cair de novo, só que mesmo assim, ele vai ter lá em mente, lembra quando eu venci? Lembra quando eu conseguir? Eu vou continuar me esforçando, porque uma hora eu consigo. E essa é a parte importante, é você persistir, mesmo quando você quer desistir. E bom, gente, foi esse o capítulo de Blue Box, trouxe muita coisa, muito legal, gostei muito, gostaria muito de saber os comentários de vocês sobre esse capítulo, muito mais do que o Taiki ganhar, o que esse capítulo trouxe de sentimento pra vocês. Comenta aí embaixo, beleza? João, provavelmente você perdeu a aposta, viu? Então, vai pagando, filho. Mano, o João tá indo nessa, até o próximo, fui, valeu, gente.